Ouvir cantar uma canção Ouvir cantar uma canção Pelas ruas de Viseu A composta de nadar O seu destino é alegrar E cantar pelas ruas Oas serenatas ao luar O estudante de Viseu Teinava o meirão Ouvir cantar uma canção O했던 do Bão O estudante de Viseu Pode ser quem me quiseres Proza muito bem também Perdi a minha capa Descei da batida Nem sequer do laço Chapéu foi emprestado A uma gozela E agora o que faço? Ganhou dois copos de vinho em altos bem cheios para beber Mas que triste figura, ando bem perdido e o sol a nascer Mas que triste figura, ando bem perdido e o sol a nascer Caminho pelas ruelas e vejo as gozelas a ver vergonhado Ai mas que fraca aparência, com pouca postura e embriagado Só quero chegar a casa, curar a de saca, deitar-me e dormir Para acordar-se, filho de cara, lavado e voltar a beber Para acordar-se, filho de cara, lavado e voltar a beber O estudante de Miseu tem na alma um verão Onde quer que eu vá, leva sempre o carnaval O estudante de Miseu, pode ser que tu quiseres Gosta muito bem e também vejas mulheres O estudante de Miseu, pode ser que tu quiseres